Atenção Belém! Dia 17 de abril estarei no Belém Hall com o Gato Galáctico Show! Para adquirir o ingresso e mais informações, clique no primeiro link da descrição. A gente se vê lá! Olha, eu prefiro o Knuckles. Mas eu prefiro o Sonic. É lógico que você prefere o Sonic. Ele é baixinho e irritante que nem você. Ah, mas claro que você prefere o Knuckles porque ele é grande e bobalhão com você. E eu bobalhão? Tá brincando comigo? Eu não sou bobalhão coisa nenhuma. Mas sim, eu sou grande e sou forte. Mas eu sou o Sonic porque eu sou pequeno e rápido. Rápido coisa nenhuma. Eu aposto que eu ganho de você numa corrida. Ah, é? Então vamos na uma corrida. Ok, vamos nessa. Preparar, apontar, vai! Tchau, Toshi! Olha que ele é rápido mesmo. É tão fácil se livrar dele. Ah, eu adoro usar o poder da super velocidade. E hoje eu vou experimentar a lancheira do Sonic, o melhor personagem de todos. Ele é tão veloz, seu esperto e tão forte. Ah, que legal. Eu ganhei uma lancheira do Knuckles. Toshi, o que você tá fazendo? Poxa, para de brincar de Sonic e vem comer sua lancheira. Ah, eu achei tão bonitinha. Eu adoro o Knuckles. Eu lembro a primeira vez que eu vi ele. Foi no jogo Sonic Knuckles, por acaso. Ah, como a minha infância foi boa com aquele velho Mega Drive. De qualquer forma, vamos abrir aqui a lancheira do Knuckles e vamos descobrir o que tem dentro. Agora eu vou ver o que tem dentro dessa lancheira do Sonic. Vamos lá. O que será que tem? Nossa, pelo que eu tô vendo, veio hambúrguer, veio suco e é verde. Bem estranho, mas também vem umas balas, tá? E também uma coisa aqui que parece ser um anel. Quanta coisa estranha. O que será que são todas essas coisas? Olha a cara dele, ele tá mó zangado. Só espero que eu não fique zangado quando eu comer a comida do Knuckles. Se for uma comida ruim, eu talvez fique bem zangado, viu? Vamos lá, sem mais delongas, abrindo a lancheira do Knuckles em 3, 2, 1. Ah, o que é isso? Irado. Pelo que eu tô vendo, as comidas são todas vermelhas e, de certa forma, emanam uma energia de força. E será que é porque o Knuckles representa a força? Isso a gente vai descobrir. Olha, eu acho que isso aqui só pode ser anéis. E anéis de cebola. Eu amo anéis de cebola. Os famosos Onion Wings. Os anéis do Sonic, eles são tipo a vida dele. Porque se ele não tiver nenhum anel, ele acaba morrendo, né? Será que se eu comer esses anéis, eu vou ganhar várias vidas? Só experimentando pra saber, né? Eu acho que ele não me deu nenhuma vida. Será que se eu comer ele inteiro de uma vez, ele vai me dar? Igual o Sonic. É um bife vermelho? Já sei. O Knuckles representa a força. Carne e bife também é força. Eu vou provar. 3, 2, 1. Tá bom, hein? Excelente. Ei, tem algo acontecendo com o meu corpo. Eu me sinto... Forte. Forte. Eu sou forte que nem o Knuckles. Eu vou descobrir. Eu quero testar os meus poderes. Produção, manda aquelas pedras. Irado. Eu confesso, eu deveria ter testado em algo um pouquinho mais leve, mas ainda bem que funcionou. Pode mandar outra, produção. Agora pode mandar quantas pedras quiser. É, parece que o bife funcionou. Eu tive uma ideia. Vai ficar muito legal. Eu vou colocar um anel em cada dedo. Colocar um aqui. Outro aqui. Pra finalizar. Outro aqui. Então, vamos comer igual o Sonic, né? Eu acho que eu ganhei uma vida, né? Será que se eu comer mais, eles me dão mais vida ainda? Agora eu acho que eu tô ficando mais veloz, mais inteligente e mais forte. Agora com esses anéis, eu vou poder ter vidas até a última fase. Ok, agora tá na hora de uma bebidinha. É uma bebida completamente vermelha. Eu confesso que eu nunca vi uma bebida com essa cor aqui, mas acho que vai estar gostoso. Ei, tem cheiro de milkshake. É o milkshake do Knuckles. Ok. Agora pensando bem, qual será que vai ser o efeito desse shake, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vem, efeitinho, vem. E aí? Cadê o efeito? Eu quero ficar poderoso. Eu quero ficar igual o Knuckles. Eu vou ter que beber um pouco mais. Ah, que droga. Isso aqui não tem efeito. Não tem efeito. Ei. Irado. Isso é muito épico. Mas também gasta bastante energia. Eu vou tentar de novo. Uau. Raios de mão. É maneiro, né? O que será que é isso? É um suco verde? Ei, verde não é a cor daquela esmeralda que dá poderes incríveis pro Sonic? Será que é um suco tão bem nessa esmeralda que é verde? Então quer dizer que se eu tomar esse suco, eu vou ficar muito, muito, muito mais forte. Pô. Então vamos experimentar esse suco. Tem gosto de tangerina. Eu nunca vi alguma coisa verde com gosto de tangerina. Deveria ser gosto de limão ou até alguma outra coisa, né, mãe? Tangerina. Tá meio estranho isso, né? Eu tô tremendo. Eu acho que é do suco. Ah! Esse é o melhor suco que eu já tomei na minha vida. Será que vem em supermercado? Ok. Tá na hora do hambúrguer do Knuckles. Será que ele vai me dar super força de novo? Vai ser legal, hein? Ei, não é que é bonito? Esse aqui devia ser um novo hambúrguer do McDonald's. Até porque é vermelho e amarelo. Vamos lá. Hum, gostoso. Hum, bem gostoso. Caramba, eu não sei se é porque tá muito gostoso ou porque eu tô com cada vez mais fome. Isso é muito bom. Eu quero mais hambúrguer. Cadê o hambúrguer do Knuckles? Não tem mais hambúrguer do Knuckles. Eu preciso de hambúrguer do Knuckles. Ô, produção, não me dá o hambúrguer do Knuckles. Hambúrguer? Eu quero hambúrguer. Me tira daqui, produção. Vocês me amarraram muito forte. Que pressão minha? Ô, Toshi, acabou de passar correndo. Eu acho que a lancheira dele tá bem mais legal que a minha. Bom, agora vamos pro próximo. Eu acho que eu vou pegar essa bala. Não sei se é bala. Talvez seja chiclete. Espero que seja chiclete, porque eu gosto muito mais de chiclete do que bala. Eu até levei um monte de chiclete pra escola. A minha mãe queria que eu levasse bala, mas como eu gosto muito mais de chiclete, eu levei. Sem açúcar. Bom, vamos experimentar. Hum, tem um mochinho de tutti-futti. É muito bom. Mas eu acho que é bala. Agora deixa eu colocar desse lado. Desse lado aqui. E agora eu vou colocar em cima. Agora eu tô parecendo com o mochinho do Sonic. Não tá parecendo? Nossa, ficou muito legal. Eu vou colocar mais bala ainda. Vamos colocar a primeira. Esta aqui. Outra. E pra finalizar... Deu! E aí? Eu tô oferecendo o Sonic? Eu gostei tanto disso que eu acho que eu vou ficar até o final do vídeo assim. A lancheira dele definitivamente tá melhor que a minha. Eu preciso comer essa última comida do Knuckles. Vamos nessa. Deixa eu só... Eu não tenho força pra destruir essas cordas. Mas eu tenho força se eu comer a comida do Knuckles. É isso. Vem cá. O bife do Knuckles me deu força pela primeira vez. E agora vai me dar de novo? É isso. Eu preciso pegar. Eu só preciso usar a língua. Eu não alcanço. Eu preciso de uma ideia melhor. Produção! Eu tô morrendo de fome. Eu já tô amarrado aqui por muito tempo. Será que alguém poderia me dar um pedacinho de bife? Por favor! Boa! Boa! É isso. É isso. É agora. É agora. Essa produção não é de nada. Pra mim é a força do Knuckles. Agora vamos comprar esse hambúrguer. Mas por que ele é azul? Lógico que é por causa do Sonic, né? O que será que tem no hambúrguer do Sonic? Eu pensei que ele gostava de cachorro quente, né? O Chili Dog. Mas aparentemente veio aqui o hambúrguer, né? Agora eu vou ter que usar a super força do Sonic pra abrir isso. Ah! Ah! Consegui! Tá aqui o hambúrguer do Sonic. Se ele é do Sonic, tá bom, né? Então vamos experimentar. Nossa, parece coisa alienígena. É isso aqui? Esse hambúrguer é desse planeta? É do planeta do Sonic. Eu acho que eu vou dar a primeira mordida. Esse é o melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida. Vou dar a mesma mordida. Uau! Eu me sinto mais forte. Ué, se eu fico forte comendo isso aqui, será que se eu comer mais eu fico mais forte ainda? Eu acho que eu vou comer, né? Agora eu sou o super, 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 super Sonic. Agora sim eu finalmente vou comer esse maravilhoso docinho do Knuckles. Olha só que lindo! Uau! Ele parece muito bom mesmo. Caramba! Isso é muito bom! Hum... Hum... Ah! Olha, eu tô me sentindo bem calmo, na verdade. Esse docinho me deixou bem... calminho. Eu acho que é esse docinho que dão pra todo mundo que decide comer as comidas raivosas do Knuckles. É pra conter, sabe? Ai, Rony! Dormindo essa hora? Vai, ik? Weah! Batata! Tchau! Tchau! Tchau!